Vai lá, você é o meu bonequinho, vai. Você vai falar... Ai, cara de mãe! Sorri, 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 sorri. Hoje vamos fazer um tutorial de maquiagem com o melhor dos maquiadores de todos os tempos. Eu! Não. Talvez não seja o melhor maquiador de todos os tempos. Talvez seja o melhor irmão por parte de mãe que eu tenho. Parabéns. Mas eu sou o único. Isso se torna melhor. Ele chegou pra mim e prometeu que ele não vai cagar na minha cara hoje. Maquio melhor que você. Vocês acham que ele vai maquiar melhor que eu ou vocês acham que ele vai cagar na minha cara? Deixa eu tirar minha maquiagem aqui porque ele falou que vai fazer melhor que isso. E o mais legal é que eu tenho um compromisso depois da hora que eu sair daqui e eu vou acabar indo com a mesma maquiagem que o Vitor fizer. Então você tem mais responsabilidade. Gente, comenta aqui embaixo, antes de tudo, ele vai cagar na sua cara. Ou ele vai fazer uma maquiagem incrível surpreendendo a todos nós. Aproveita esse momento também pra você dar joinha aqui embaixo nesse vídeo. Porque você vai ficar mais inspirado nessas pessoas que derem joinha no vídeo, né? Aham. E é pior. Vitor, onde você aprendeu a fazer maquiagem? Onde você estudou maquiagem no seu canal? No seu canal. Como é que você acha que eu aprendendo maquiagem no meu canal se eu vou maquiar melhor aqui, ó? Porque eu já nasci com dor. Ok, Vitor, aqui tem minha caixa de maquiagem pra você. E você pode usar o que você quiser pra fazer uma maquiagem incrível em mim. Eu vou botar a minha coisinha de hoje pra você não sujar meu cabelo. Você vai começar pelo quê? Pode explicando pra gente. Eu vou começar por... O que é isso? Eu sei. Começar por um lápis de cor marrom. Um poesado. É mais um lápis de cor marrom. Isso. Você não tá tentando fazer a maquiagem certa no meu rosto? Eu tô sim. Não tá. Ele tá passando a minha pincelada em contorno. Tá sim. Olha o que ele fez com a minha paleta de pó. É melhor você sumir com a da ruda violenta. Você não tá vendo sério essa maquiagem? Eu tô sim. Eu tô contornando o rosto pra eu ter a medida de onde eu vou começar a maquiagem. Peraí que a minha banha complica. Você tá louquinha? Aí. Agora eu vou pegar essa marca texto. O que você tá fazendo com isso? Eu tô contornando a boca. Isso. Assim. E agora debaixo do... Em cima ou debaixo do... Ai, você não tá tentando. Você fez um cavadinho. Você está me ofendendo. O que? Tá, Vi. Agora você vai pegar uma base. Que é isso aqui. Tem uma base. E você vai aplicar com essa esponja aqui. Vai passar base no meu rosto. Meu rosto tá arrendo inteiro. Olha a base do Neryz indo embora. Ele nem conseguiu tirar do pote. Ele pegou o pote. Olha aqui como é que tá a tampa. Ele pegou e fez assim, ó. Ai, passei a base. Agora peraí que tá faltando aqui na testa. Ai. Eu tô ficando nervosa contigo, Vi. Por quê? Porque você não tá buscando a maquiagem bonita. Tem que ir lá no negócio. Depois você tá me zoando. Quem me ensinou foi você. Você fez um cavanhaque em mim. Ah, você é da professora. Lembra que eu falei que eu nasci com o Dom? Cavanhaque é um deles. Quer dizer, não cavanhaque. Isso é linda barba temporária. Agora você vai passar o pó. Pelo menos nesse não vai coxar na minha cara. Não, mas é porque você passou o contorno. Põe esse clarinho aqui. Coi esse pincel aqui. Fecha os olhinhos. Vamos fazer um vídeo de maquiagem do Victor depois desse vídeo? Não. Agora você vai pegar esse aqui escuro. Um desses três escuros e vai passar aqui na bochecha e aqui na banhinha. Pode ser com esse pincel aqui, ó. Tá ficando linda. Uhum. A banhinha. Agora, Vi, a gente vai dar um pouco de saúde, sabe? Porque eu tô muito pálida, assim, sabe? Anêmica, sabe? Uhum. Então, a gente vai pegar aqui um blush rosinha com esse pincel aqui. Aí você vai passar na minha bochechinha. Eu vou rir pra você passar na bochechinha. É na bochecha, não na cara toda. Eu tô passando isso daqui, a bochecha pra mim. Toda essa parte aqui é a bochecha. É o bichinho, isso. Na banhinha também? Não, não precisa deixar a rosa boja. É banhinha um tipo de bochecha. Porque eles já são gordas. Vamos fazer assim, eu vou te mostrar um tutorial de como que eu faço o olho e você vai repetir ele, tá bom? Tá. A pele tá pronta, só falta o iluminador que a gente faz depois. Ih, minha banhinha tá ficando rosa. Oh, e esse aqui? Isso daí é daquele negócio do seu bigode. Ó, essa é a sobrancelha. Uhum. Ai, não, esse não. Você vê só com a minha cara. Não, vou mostrar outro. É aquele... Dá uma mandancelha. Eu vou fazer sério, eu juro. Tá, pausa que eu não tenho memória boa. Vamos fazer até aí primeiro. Você vai usar essa sombra aqui. Aqui. Essa aqui. Aqui. Essa aqui. Aqui. E o pincel que você vai usar... Eu vou usar esse daqui. Não! Você jurou que ia fazer sério. Eu tô fazendo sério. Você vai ser meio unicórnio. Ah, agora sim. Aqui. Aqui. Isso. Você é muito do Kodra, né? Ô, Vitor, quer fazer uma maquiagem da mais zoada possível em mim? Quer. Posso brincar agora? Agora você tem que fazer sério a maquiagem. Porque você já tava brincando. E agora? Eu vou fazer tudo. Se você é do Kodra... Não! Se você é do Kodra e fala, Ô, Vitor, faz uma maquiagem bonita em mim? E aí eu ainda falei assim, Não, mas a gente vai sair com a mãe depois. E não. Eu falei, não, mas o Vitor vai cagar na minha cara. É melhor a gente fazer quando a gente voltar. Ele... Quem disse? Porque eu sei maquiar. E eu acreditei. Sabe por que eu acreditei? Porque ele fez curso de desenho. E ele sabe fazer as coisas. Não é que tá linda? Se tá linda, deixa o like. Meu Deus, não fala isso, não. Se não tá linda, deixa o like também. Agora você vai fazer o olho. Eu vou te mostrar. Bom, vamos lá. E ele falou assim, Não, pode fazer antes. Porque eu sei maquiar. Você ainda nem viu como você tá ficando. Não jogue o livro pela capa. O que importa é que eu tenho dedo. Então quer dizer que eu posso ficar ridículo? O que importa é a minha... Personalidade? Sim. Tem isso. Quem cega? Quantos dedos tem aqui? 45. Ai, perfeito. Acabou a sombra? Tudo aquilo que eu fiz no vídeo, você já fez? Mas você fez com uma sombra que não aparece. Agora eu vou passar um negócio verde embaixo do olho. Aqui, aí, aí. Agora do outro lado. Se eu tivesse no mercado, eu ia falar, Meu Deus. Do céu. Cadê a polícia? Vai escutar aqui, que ela tá tão bonita, que eu queria sequestrar ela. Aí, agora, ali embaixo, faz os olhinhos que é melhor. Faz embaixo, eu não preciso. Mas eu passei. Sabe que eu não posso usar por mão, né? Porque eu posso descontar, né? Eu não tô descontando. Eu tenho um monte de segredo seu. Bem constrangedor. Deixa eu apertar um cravo? Não. Só um cravo? Só um cravo? Não. Deixa eu apertar esse cravo. Eu quero... Não, não, não. Deixa eu apertar. Ai, olha só. Não, até agora eu tô feliz. Aí você vai grudar os cílios postiços. Você vai passar cola aqui dentro. Vai soprar. E aí você vai grudar bem em cima dos meus cílios aqui, encostado na minha pele. Onde eu passei o risco? É. Tá. Eu posso grudar no meu joelho? Pode. Pode, meu Deus. O que ele passou pra grudar no joelho dele, ele passou certinho. Mas o meu, ele borrachou tudo. Tá nem aí. E aí. Isso. Opa, é que ele... Isso. Peraí. Agora você vai passar o batom. Tá. Um. Tá. O batom ficou bom, né, Ju? O batom realmente ficou bom. É? E o resto? Como é que eu tô? Linda. Falta iluminador. É verdade. Iluminador. Eu vou iluminar a sua casa. Que nariz é esse que vai até o cabelo? Então tá pronta a maquiagem? Tá. Então eu vou tirar esse negócio do cabelo aqui. Tá dando minha cabeça. Ok? Tô linda? Posso sair? Pode. Você botou até de ponta cabeça os cílios? Eu pareço uma caveira mexicana do Dia de las Muertas. Meu Deus, e essa sombra aqui embaixo do olho? Você não sabe fechar o olho. E o contorno do corretivo você passou nos cílios todos, no sobrancelho toda? Mas o batom realmente ficou ótimo. Tá bonita. Como que eu vou sair desse jeito? Você abre a porta, entra no carro e vai embora. Eu falei que eu já passei uma maquiagem legal. Eu vou sair do meu carro. Eu não peço o bote de louça. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, Vi. Tchau. E aí foi quando eu bati o olho numa quina. É mesmo? É que eu olho desse amor já tava aqui. Sério? Mudou a cor do seu olho, bateu o olho na quina? Uhum. Mentiroso. É sério? Você não deu pra ele ainda? Eu tô tendo uma conversa aqui, sincera com ela. Eu tava arrumando a cor. Amor, toquei a grana. Eu tô caçando aqui na boca. Na boca? É, na boca. Eu posso fazer.